Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like A Lagardinha Comilona, de Eric Carly De noite ao luar havia um pequeno ovo numa folha E quando, numa bela manhã de domingo, o sol apareceu, muito brilhante e quente Saiu do ovo uma lagartinha esfomeada E logo se pôs a caminho, em busca de comida Na segunda-feira, devorou uma maçã, mas ainda não ficou satisfeita Na terça-feira, devorou duas feiras, mas ainda não ficou satisfeita Na quarta-feira, devorou três ameixas, mas ainda não ficou satisfeita Na quinta-feira, devorou quatro morangos, mas ainda não ficou satisfeita Na sexta-feira, devorou cinco laranjas, mas ainda não ficou satisfeita No sábado, devorou uma fatia de bolo de chocolate Um sorvete, um pepino, um pedaço de queijo, outro de salame, um pirulito Um pedaço de bolo de frutas, uma salsichinha, um pastel e uma fatia de melancia Nessa noite, teve dores de barriga O dia seguinte, era de novo domingo A lagarta, devorou uma folha verde E logo, se sentiu muito melhor Deixara de ter fome Estava realmente satisfeita E também, deixara de ser pequena Tinha se tornado Grande e gorda Construiu Uma casa apertada A que se chama casulo E ficou lá dentro Mais de duas semanas Em seguida, abriu um buraco No casulo Fez força Até conseguir sair Cá para fora E... Era uma maravilhosa borboleta Sim, Salabim Esta historinha chegou ao fim Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Tchau